Música Fala rapaziada beleza Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje eu tô aqui com um mapa muito legal Que me mandaram no meu e-mail galera velho sério Muito louco esse mapa que me mandaram no meu e-mail velho Então se você quer mandar algum mapa, alguma coisa aqui pra me gravar galera É só mandar aqui no meu e-mail beleza Que com toda certeza eu irei gravar se eu achar legal igual eu achei esse daqui beleza E antes que vocês falem que eu estou com a skin de pelado Sim eu estou, é que eu gravei vários e vários vídeos com o Rezende essa madrugada aí Que ele vai viajar né, vai fazer em algum evento, eu não tenho direito Também não perguntei direito, mas tudo bem né Bom galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais Por favor não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo se você curtir, belezinha E já saiu dois vídeos no canal, já saiu Dimensão X e também já saiu Pokémon Safari Então vai no canal conferir beleza Então vamos lá, pronto para jogar, esse é o meu primeiro mapa portanto desculpe As construções básicas, ah beleza PS, se eu fosse você eu decorava o meu nick e a minha skin Isso é uma ameaça? Se eu fosse você eu decorava o meu nick e a minha skin Tá, a sua skin parece o Luiz com headset, tá, decorei já Assinado Phantom Gamer Um salve aí Phantom, tamo junto, beleza? Vamos lá então né Nenha, nenha É, nenho, educofe Nenho Beleza, resendível Sercasio Resendível Ui Uizinho Uizinho é o que? É um... Tá chovendo lá fora Uizinho é o que? Do... Do Ui É tipo um mascote, será? Não sei Mas é Ui né Tá, Luiz Luiz Beleza Sercasio Tem o que é isso Nossa, eu não sei o que é isso Mas ok Sercasio Isso daqui é Miss né Que que é? Miss dos pinguins Miss pinguinha Nossa, lol Tá Mateus Monteiro Ou Bibi Acho que é o Mateus hein Hum Eu acho que é o Mateus hein Eu acho que é o Mateus hein Bibi Vai Ih Isso daqui eu não sei quem que é não Quem é você cara? Quem é você cara? Eu não te conheço Eu não te conheço Eu não te conheço cara Desculpa Desculpa Vai Isso daqui é a coelha né Aham Nossa Flox Flox é com S só cara Ah beleza É a coelha Ih Que que isso daqui é? O Phantom Gamer lá né Eita Como que era o nick dele? Não lembro Acho que era assim Ah Beleza Beleza Bikei Bokei Esse daqui é o que? Neoblo Games Neoblita Neoblo Games Quem que é isso daqui? Eita Eita Eu confundi hein Hum Eu acho que é esse daqui Beleza Consegui PEC TW Ou Coisa Hum É o PEC É o PEC Né PEC? Eu sei né PEC Fazer o que né Isso daqui é o Mike né Hum Então Batista Mike Beleza Eita Hum Aqui Beleza Uhum Eita Esse daqui eu não sei quem que é não Véi Eu não sei quem é esse cara aqui Não Eu vou chutar esse daqui Acertei Hum Então né cara Sir Cogumelo Mano eu vou chutar o outro Porque não é possível que alguém chame Sir Cogumelos Tá ligado Não é possível que alguém chame Sir Cogumelos Isso daqui é quem é? Matheus Monteiro Ítalo Matheus Acho que é o Matheus Isso daqui é o Ítalo E acabou? Acabou? Lol Acabou Lol Nossa desculpa a torta galera Que eu to muito mal de jogar gato Lol acabou o mapa Foi bem curtinho né cara Bom A gente acertou todos né Pelo que me parece Eu consegui acertar todos Eu sou da hora Eu sou Zeus né Mas Então é isso aí galerinha Eu espero que vocês tenham gostado aí Beleza Foi curto Achei que ia ser mais longo o mapa né Vou deixar O mapa pra vocês baixarem e jogarem na descrição Beleza Que tá muito legal o mapinha mesmo Então mano baixem e joguem beleza E é nóis galerinha Beleza Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa o like O vídeo tem embaixo Que é muito bom Para o vídeo E para o canal Hoje já tivemos dois vídeos no canal Então confiram E também aqui embaixo tem o meu twitter Meu instagram E meu snapchat Beleza Bom Então é isso aí Um beijo Um abraço E... 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 Obrigado.